a hora tudo beleza que é claro do canal k l tudo e eu estou trazendo para vocês como fazer as miniaturas para os seus vídeos é galera miniaturas é aquelas fotos lá que fica para destacar o vídeo que você põe quando você vai enviar o vídeo e é simples e fácil de fazer pelo ponte galera eu vou dar um exemplo que eu vou fazer do telegram tipos que eu vou fazer um tutorial do telegram só um exemplo aí eu vou fazer a miniatura para pôr no vídeo você vem no ponte deixe mais ou menos desse tamanho que é pior o tamanho de imagem aí você vê no google e coloca telegram aí você coloca imagens e aí vai aparecer várias imagens você baixa que você mais agrada eu agradei nessas aqui você clica nela e coloca salvar a imagem como a salva na área de trabalho mesmo e se você quiser mais alguma imagem você baixa mas como eu não quero só essa aí você vem no ponte vem primeiro primeiro vem no texto coloca aqui eu deixo na fonte 36 essa a fonte não tamanho a fonte eu deixei sem parte aqui ea como colocar azul que o telegram é azul e coloca tipo vou fazer como se eu tivesse baixando o telegram como baixar o telegram deixa a fonte dessa aqui galera deixa eu ver aqui é aí no final aí você vem aqui ou nossa velho que medo aqui galera vocês puxa aqui pra ficar certo e vocês vêm aqui no meio e aí agora vocês vêm aqui colar e colar de aí vocês colocam na hora de trabalho aqui tá a foto vocês colocam abrir e coloca aqui galera que da hora tá vendo está ficando bom agora você nessa opção aqui do o retângulo o retângulo e faz aqui o retângulo o nome de tamanho tá bom assim e vocês colocam dela azul também vocês vêm aqui na latinha de tinta onde pinta e pinta aqui de azul já tá vendo tá ficando da hora agora eu vou vim aqui no colado e eu já tenho uma foto aqui salva essa mas é só você procurar também coloca lá inscreva-se que vai aparecer um bocado de imagem eu gosto de pôr essa daqui aqui assim no cantinho e aí agora aqui eu gosto de pôr você vem aqui na linha eu gosto de pôr uns pera aí e aí eu gosto de pôr uns detalhes aqui assim é tipo no canto assim e aqui galera agora de pôr uns detalhes aqui aí pinta assim no cantinho foi muito top aí você pode colocar mais e mais também se você quiser muito top galera muito da hora se você gostou pode logo deixando seu like galera se inscrevendo no canal que é muito massa vídeo todos os dias e se você quer ter sua netflix grátis é só ir no vídeo do canal link dele vai ter na inscrição e falou galera é isso aí se não foi escrito se inscreva não perder mais nenhum vídeo canal galera falou valeu galera